Sempre no meu coração Sempre no meu coração Givin' my love, instillin' my heart Now I want them to go Sempre no meu coração Givin' my love, instillin' my heart Now I want them to go Eu quero ver Sempre, sempre Meu coração Eu keep in my love E'm still in my heart And I want that you love Amém.